No vídeo anterior eu comecei a falar sobre a questão do estilo e introduzi uma questão importante que eu vou aprofundar neste vídeo que é a separação conteúdo estilo. E a gente vai fazer isso através de uma especificação de estilo que vai ficar separada da página HTML propriamente dita e a gente vai chamar essa especificação de CSS, Cascading Style Sheet. O que é o CSS? O CSS foi introduzido depois do HTML em 1996 pelo W3C, que é aquele comitê que eu já falei anteriormente que define padrões da web. Ele é uma linguagem especializada em estilos e ele vai ser associado a documentos HTML e outros tipos de documentos como XML que eu ainda não falei aqui, para poder definir estilos separadamente ou de uma forma própria. Então, vamos pegar um dos últimos exemplos que a gente fez no vídeo anterior em que eu acrescentei o atributo style para definir, por exemplo, modificar a fonte de letra, mudar a cor, mudar outras coisas da tamanho, por exemplo, do texto que vai ser apresentado. Tá certo? E agora, a gente vai tentar pensar em, será que eu consigo separar essa parte que diz respeito ao que a gente chama de estilo e a outra parte que tem a ver com a apresentação ou conteúdo? Então, o que a gente está fazendo é, você imagina, e isso é fundamental quando a gente fala nas páginas, que de um lado eu tenho o conteúdo, por exemplo, imagina que eu tenho a frase dinossauro por olá-lama, isso é um conteúdo, certo? E no meio do caminho eu tenho um estilo que modifica esse conteúdo para uma apresentação específica, tá certo? E gera uma apresentação como essa, que tem uma parte em azul, uma parte em verde e assim por diante. O conteúdo agora vai ficar a responsabilidade do HTML e o estilo vai ser a responsabilidade dessa nova especificação chamada CSS. E você vai perceber que cada vez mais eu vou transferindo para o CSS essa responsabilidade de tratar do estilo. O HTML, ele vai ficar responsável pelo que a gente vai chamar de semântica, ele vai dizer, olha, aqui tem um cabeçalho, mas ele não precisa dizer como é que esse cabeçalho é formatado, aqui vai ter um destaque, mas ele não precisa dizer necessariamente se é negrito e assim por diante. Bom, então, para fazer isso, a gente vai fazer de duas maneiras. A primeira é que a gente pode fazer dentro do próprio documento HTML, numa seção independente. Depois eu vou mostrar que a gente pode separar os dois arquivos também, tá? Então, lá no HEAD, lembra que o HEAD é aquela seção que eu falei, que você pode introduzir várias informações importantes que não são diretamente apresentadas na página. Uma delas é que você pode introduzir uma seção chamada estilo, ou style, tá? E essa seção, ela, veja, o que eu fiz? Eu peguei cada um dos elementos, por exemplo, H1 é um elemento. E aí eu coloco entre chaves aqui, olha, a família da fonte de letra é a Arial. Eu fiz a mesma coisa que eu estava fazendo o style, só que note que agora eu não preciso mais colocar o style aqui no H1, não é? Ele ficou ali só H1 e aqui eu estou falando que é a Arial. Eu coloquei só uma definição, que é a fonte de letra, mas eu poderia colocar mais do que uma definição, como eu vou mostrar daqui a pouco, tá? A cor aqui, por exemplo, o parágrafo com cor azul, tá certo? E a parte de negrito com cor verde, como eu tinha feito antes. Então, note o que eu fiz. Eu peguei todas as especificações, tirei do HTML, criei esse arquivo de estilo, então eu uso esse tag aqui, style, barra style, e dentro dele eu coloco dessa maneira. Eu posso colocar, por exemplo, cada elemento, entre chaves eu vou colocar o que eu quero definir, dois pontos, o valor, ponto e virgo, e assim por diante, tá? Então, na verdade eu mostrei uma das três estratégias para você associar o estilo ao que está na página. Por quê? Porque você pode dizer assim, André, mas eu não queria pegar todos os parágrafos e transformar eles em azul. Eu queria que certos parágrafos ficassem azul, outros não. Como é que eu consigo definir o alvo mais específico do que eu quero mudar o estilo? Então, por isso que tem três estratégias diferentes. A primeira foi aquela que vocês já, que eu acabei de apresentar, não é? Eu defino de acordo com o tag do elemento. Então, se o tag for h1, tudo que é h1 vai ficar areal. Se o tag é p, tudo que é p vai ficar azul. Então, por exemplo, aqui eu tenho um p, um h1 e outro p. Aí o que você vai ver que vai acontecer? Tudo que é p, todos os p vão ficar azuis. Não é só um deles todos, p vão ficar azul. E tudo que é h1 vai ficar areal. Certo? Bom. Agora, tem uma segunda estratégia, tá certo? Que você consegue ter um pouco mais de controle, que é a ideia de class. O que é class? O que é class? Existe um atributo especial que você pode associar a qualquer elemento do seu HTML, na parte de apresentação, que é esse atributo que se chama class. Você dá class igual o nome de uma classe. Tudo aquilo que você associar àquilo, ele vai passar a ser daquela classe. Então, por exemplo, h1 class story, p class story. Então, esses dois caras, eles passam a fazer parte dessa classe que eu estou chamando de story. E aí, aqui no estilo, eu uso um ponto precedendo o nome da classe para dizer que eu estou definindo uma classe. Então, nos outros eu não tinha um ponto. Aqui é ponto story. Esse ponto no começo está dizendo que isso é uma classe. E aí eu boto color blue. O que eu estou fazendo? Todo mundo no HTML que for da classe story, que são esses dois, vão ficar azul. Note que o autor não é da classe. Então, você vai perceber que esses dois ficaram azuis e o autor, que não era dessa classe, não ficou azul. Então, você tem uma forma um pouco mais especializada. Às vezes, você quer atingir um alvo muito específico, um cara só. E aí, você tem um atributo chamado id. Que é esse que você está vendo aí. O atributo id é um atributo especial para identificar um elemento. Ele só pode... O id, ele não pode ser... O valor do id não pode ser repetido em mais de um elemento. Por exemplo, eu tenho p. O id de p é autor. Eu não vou poder usar o id autor em mais nenhum outro elemento. Eu posso usar o id em outros elementos, mas com valores de id diferentes. Está certo? Daí, eu posso dizer assim, olha... Autor aqui, eu uso sustenido, né? O cara que tem id autor tem a cor azul. Então, só aquele cara vai ter a cor modificada. Então, são essas as três estratégias. Ou seja, cada uma delas tem uma função diferente. Então, eu, por exemplo, só mudei esse cara aqui. Eu posso colocar o meu CSS num arquivo separado. E isso é uma coisa muito comum. Está certo? Então, eu quero mostrar para vocês isso aqui no meu editor. Eu vou ter um arquivo que tem o HTML, um outro arquivo que tem o CSS separado. E aí, os dois se casam. Aí, eu vou colocar aqui, olha... Na parte do head, eu vou ter esse link aqui, que vai me dizer que ele tem esse real style sheet para dizer que esse é um link do tipo style sheet. E ele vai fazer uma referência, do mesmo jeito que a gente viu referências anteriormente e vídeos anteriores, para um arquivo CSS. E nesse arquivo CSS, eu coloco os estilos que eu quero. Está certo? Então, a gente pode ver isso aqui. Eu vou mostrar agora um editor que eu uso para esse tipo de coisa. Esse editor se chama VS Code, mas você poderia fazer isso em qualquer editor. Esse meu editor, ele tem uma capacidade que é interessante, que é o seguinte. Sabe aquela pasta que eu mostrei para vocês que tem os códigos, que eu baixei lá do Web2Learn, que é essa pasta aqui. Está vendo? Tem os códigos. Ele mostra esses códigos aqui à esquerda para mim. E aí, aqui eu consigo ver que eu tenho, por exemplo, esse CSS external. É um arquivo HTML que tem aquele link real lá, que faz referência ao arquivo externo. Aí, aqui você está vendo que ele está fazendo uma pasta CSS, que é essa pasta aqui, e o GeneralStyleCSS. Por que isso é importante? Porque eu posso ter um arquivo só para vários documentos. Eu posso fazer o mesmo CSS e os vários documentos acessam esse CSS, que é esse arquivo que você está vendo aqui. Esse CSS aqui, olha, ele serve. E aqui eu misturei, só para vocês verem. Eu misturei, e você pode misturar, coisas ligadas a elementos, classe, para ID. E aí ele vai, eu fiz aqui no exemplo, você depois dá uma estudada. Eu misturei todos eles e vai dar um resultado bem interessante para você visualizar. Isso fica um desafio para você no final do vídeo. Ah, e uma coisa que eu não falei, você também pode dar um Enter aqui e escrever outra propriedade, font-size 16. Você pode escrever quantas propriedades você quiser dentro de cada uma dessas chaves aqui. Está certo? Ok? Essas são mais referências, se você quiser. Meu nome é André Santanquet e esse é o endereço do Web2Learn, onde tem mais recursos.